Informativo Notícias, oferecimento Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Confira na edição de hoje, quinta-feira do Livro de Lajado, abre no Parque do Imigrante e vai até domingo. Dia do Estudante, as colas de Lajado realizam comemorações. No quadro Você na Cozinha, de hoje, aprenda a fazer cordeiro ao molho de vinho tinto. Curso de Direito da Univates, realizá-lo inaugural no dia 17 de agosto. Isso é muito mais agora, no Informativo Notícias, desta quarta-feira, dia 11 de agosto. Boa noite! A quinta-feira do Livro de Lajado, que ocorre até domingo, abriu oficialmente hoje, em solenidade, no pavilhão de eventos do Parque do Imigrante. Nesta edição, o tema proposto é a frase Leitura Além das Letras. Os livros são o centro deste universo que começou hoje em Lajado. Porém, foi a música que seduziu o público na abertura da quinta-feira do livro. A Orquestra Gaúcha de Viola Caipira, formada por crianças, adultos e idosas de Sapiranga, encantou a executar os hinos nacionales do Rio Grandense. Emocionada, a prefeita Carmen Regina Cardoso discursou sobre a importância de manifestações culturais como a da feira. Também o patrono de edição e professor homenageado, o escritor José Alfredo Chiro, classificou o evento como espaço de aproximação entre leitores e autores. Todos os que virem aqui vão encontrar dezenas e milhares de livros que estão aqui expostos pelos promotores, pelas livrarias. Para a coordenadora do Núcleo de Cultura da Univates, Ana Lúcia Preto, a escolha do tema Leitura Além das Letras é uma tentativa de conscientizar as pessoas sobre a grandiosidade da literatura e seu impacto nas artes. A literatura está dentro do teatro, está dentro da música, está dentro de tudo aquilo que gera uma manifestação dos sentimentos, do modo de ser, do modo de ver, do modo de fazer das pessoas. Então, justamente isso que nós queremos transmitir, que as pessoas ao visitarem a feira do livro, elas possam perceber isso, que dentro da contação de história, dentro do esquete de teatro, dentro do contato com o escritor, ela pode perceber muito mais do que aquela mensagem que ela vai perceber ao ler. Aquilo que as palavras estão dizendo, elas têm vários significados. O evento fica aberto à visitação do público sempre a partir das nove da manhã, sendo que este ano também haverá atividades no Parque Histórico. A feira é uma promoção da Univates, Sesc Lajado e Prefeitura de Lajado. Quem estuda tem um espaço especial reservado hoje no calendário de todo o país. No dia 11 de agosto, escolas do Brasil inteiro se unem para comemorar o Dia do Estudante. A festividade iniciou em 1927 e continua a ser celebrada. Exemplo disso, são dois colégios lajadenses que parabenizaram seus alunos com shows de bandas. Para comemorar o Dia dos Estudantes em Grande Estilo, alunos dos ensinos fundamental e médio dessa escola em Lajado, assistem hoje ao show da banda Madames do Rock. Mas este evento não é só um presente para quem estuda, mas para a Casa de Passagem do Vale, que recebeu desses estudantes doações como roupas, alimentos, produtos de higiene e limpeza. Qual a importância da Casa de Passagem receber essa doação dos alunos do SEAD? É muito importante para nós, Casa de Passagem, qualquer doação. A doação é importante porque é assim que nós mantemos a casa. A Casa de Passagem do Vale vive de doações. Doações da população, doações das prefeituras. E é assim que nós mantemos. Nós somos voluntárias, trabalhamos essencialmente de graça e por isso nós precisamos de doação, precisamos da comunidade. E entre pulos e agitos, encontramos a estudante de oitava série, Bianca Stork. Para ela, comemorar a data é uma espécie de descanso para os alunos. É meio puxada as aulas, mas, ah, não sei, tipo assim, é para a gente comemorar o que a gente tem que estudar. Tipo, a gente fica há oito anos, nove anos, dez anos estudando. Daí, quando a gente tem uma parte de comemorar, daí eles fizeram isso para a gente. E estão gostando do show? Sim, muito! Também uma escola no bairro Florestal deu trégua aos seus aprendizes e os presenteou com uma apresentação de talentos. Os próprios estudantes puderam mostrar aos colegas o que sabem fazer e como fazem. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em trocar, pense bem, pois é um dia especial. Parabéns a todos os estudantes. Agora o esporte no toque de letra com Rodrigo Ângeli. Olá, pessoal! O Lajadense realizou esta tarde, contra os juniores do Porto Alegre, o último amistoso preparatório para a estreia da Copa RS, no próximo domingo, diante da Juventus, mas em Santa Rosa. Domingo que, mais uma vez, também será de intensa movimentação pelos gramados aqui da região. Volto ao assunto ainda esta semana. Nos Estados Unidos, a seleção brasileira foi muito bem. A poderosa Plim Plim foi forte nos elogios exacerbados ao time, aproveitando a chance de dar mais umas alvejadas em Dunga, com quem tinha a guerra declarada. Mas a equipe de Mano Menezes mereceu. Dunga também, ao fechar os olhos para atletas como Neymar. A movimentação de ataque foi muito boa. Apesar de que ainda prefiram um ataque com pelo menos um homem de referência, mais diária, que aproveitaria melhor esta farta criação dos rápidos e habilidosos garotos, que ontem, em certos momentos, já exageraram. Mas Mano Menezes vai saber dar os puxões de orelhas necessário. E lá no México? O momento colorado é muito bom. É de pura confiança. O próprio Celso Rotti demonstrou isso ao praticamente descartar uma das possíveis desculpas por um possível tropeço. A do gramado sintético. Ao lembrar que o Chivas só jogou uma única vez em seu estádio. Também está desacostumado. E depois terá que jogar aqui, em grama natural. O natural é o Inter não inventar. Fazer muito bem o que vem fazendo. Marcar forte, sair rápido para o ataque, arriscar chutes a gol. Os colorados se dizem tensos um pouco pela defesa, principalmente o lado de índio. Mas Bolívar está em grande fase, índio é muito experiente e o time é um dos poucos que possui dois laterais que não comprometem. No gol? Bem, aquilo que aconteceu lá no Morumbi acontece para qualquer um. Sem dúvida, é a maior falta e vai fazer é tinga. Mas o time já passou, acredito, por coisas bem piores também sem ele. Até a próxima. Veja a seguir no quadro Você na Cozinha de hoje. Aprenda a fazer cordeiro ao molho de vinho tinto. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro, Colégio Melinho, em Lajeado. O mercado respeita quem faz SENAC. E sabe por quê? Porque ele tem 63 anos de experiência em educação profissional. Ênfase na prática. Professores qualificados e tudo o que você precisa para ficar preparado para ingressar no mercado de trabalho ou investir no seu crescimento profissional. Cursos técnicos em administração, marketing, informática, massoterapia e turismo. Faça um curso técnico do SENAC. Matrículas abertas para agosto. SENAC Lajeado, fone 3748-4644 ou acesse www.senacrs.com.br barra Lajeado. SENAC, a força de sistema Fê Comércio ao seu lado. Troller, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller, contabilidade e assessoria. Fone 3714-4033. Supermercados STR. 19 anos de qualidade e tradição a serviço da comunidade. Matriz em Lajeado e filiais em Marques de Souza, Forquetinha e Santa Clara. Supermercados STR. O cliente em primeiro lugar. Em Lajeado, na rua Bento Gonçalves, 639.